Fala, galera! Está no ar mais um programa Fabiana Araújo Podcast, com oferecimento do nosso patrocinador oficial mimima.com.br, o site de relacionamento de alto nível. E hoje, aqui, eu tenho a honra de apresentar para vocês aqui uma gata linda, 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 e a galera pede, e quando a galera pede, a gente traz aqui, porque eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Babalu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Mas vem cá, é Babalu de morango ou de tutti-frut? Então, é do sabor que você quiser. Ah, então beleza. Você que escolhe o sabor. É? É. Aí eu posso degustar o sabor que eu achar melhor. Sim. Ai, que delícia. Aí, meu diretor, está vendo? Diretor, você prefere morango ou tutti-frut? Tut-frut, a gente, às vezes, esquece o que é tutti-frut. Morango vem toda hora à nossa mente, né? Eu prefiro morango. Moranguinha, moranguinha. E se chupar direitinho, sai caldinho. Moranguinha, igual o Babalu. Oh, calei. Mas, Babalu, por que o apelido Babalu? Então, eu fui há uns anos atrás trabalhar numa boate, numa Termas. E quando você chega, você para fazer os exames e tal, tem uma entrevista e eles te dão uma folha com diversos nomes diferentes que você pode usar naquela boate. O meu nome mesmo, de verdade, já tinha uma pessoa usando, então não teria como eu usar, eu teria que inventar um apelido. Aí tinha Babalu, tinha outros nomes, tipo Safira, Afrodite, Lua. Só que aí o gerente da boate na época falou, cara, acho que Babalu combina mais com você. Aí pegou. E é boate de quê, no caso? Então, é a 4x4 no centro da cidade. Ela é uma Termas mesmo. É, muito conhecida. Sim. Até o Catra fez uma vez uma música, né? Sim, sim. É a 4x4, não é isso? Tem, tem música dela. E você trabalhou lá? Trabalha ainda ou trabalhou lá durante o tempo? Então, eu trabalhei por muito tempo lá, fixa. Hoje em dia eu não sou mais fixa da casa por conta dos conteúdos. Hoje em dia eu sou tequileira também, eu danço em outras boates. Legal. É, eu faço outras coisas, estou estudando, então não dá para ser fixa mais em nenhum lugar. Mas, às vezes eu apareço lá, para matar a saudade das meninas, dos clientes antigos. E é isso, não tem o dia certo para aparecer lá. Ah, então você é tequileira, você faz programa. Isso, estou criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo adulto, que antigamente chamava de filme pornô, hoje é o conteúdo adulto, né? Hoje é criação de conteúdo. E qual que você está mais tempo, menos tempo? No caso, você começou agora com o conteúdo adulto? Então, eu comecei no conteúdo adulto ano passado, em outubro. Aí gravei durante uns dois meses direto. Parei por conta do meu filho, eu tenho um filho adolescente. E eu queria ver como ele ia reagir com essa situação. Porque por mais que eu tentasse, conversasse com ele, explicasse, a sociedade, ela é meio escrota, né? Então, colégio, é vizinho, é sempre alguém que vai falar alguma piadinha, vai brincar de uma maneira bem machista. Aí peguei e dei um tempo pra ver como ia ser a reação dele. Porque se não fosse bom pra ele, não ia ser bom pra mim, por mais que fosse bom financeiramente. Então, eu vi que ele estava de boa, ele... Não, mãe, estou de boa, pode continuar fazendo o que a senhora faz. Aí voltei a gravar. Mas ele chegou a receber essas retaliações, essas zoações? Então, chegou a receber vídeo meu, chegou a receber zoação, né? As crianças falam, ah, vou procurar sua mãe, vou filmar com a sua mãe. Bom, mamãe é boa, hein? É, vou virar teu padrasto, é o tipo de coisa. Aí eu falei até com ele que era normal, mas que um dia as pessoas iam parar, porque era o começo, depois elas param, que é mais a curiosidade, né? Tipo, ah, fulano virou criadora de conteúdo. É mais pela curiosidade daquele tempo. Depois param de zoar e passa a ser normal. E os conteúdos lá, como é que está sendo lá? Você tem aquelas plataformas privacy? Tenho. É, olha, fãs, tudo. Como é que está sendo lá? Como é que está sendo os conteúdos? Então, eu estou separando um dia na semana para gravar, porque por conta dos shows e dos PGs, às vezes eu fico sem agenda. Aí, recentemente, eu gravei com o Big Rasta. Mês passado, eu gravei com a Manuela, gravei com o Perseu. Manuela William? Isso. Gravei aqui também no meu programa. É muita gente boa, ela.